Você dirige também, né? Ela é motorista. Eita, maravilhosa. Eu tenho carteira há seis anos já. Gente. Logo quando você fez os oito, então já tirou. Foi, foi. Passou de primeira? De primeira. Gente, ela até na direção. Veste com ela não. Falar dela vai falar baixo. Eu não passei não. Você passou de primeira? Passei. Eu lembro que você não passou mesmo. É, chorei horrores. Mas passei. É o que importa. É o que importa. Quantas vezes você tentou mesmo? Vamos só. Mas na segunda você passou. É. Gente, mas dá nervoso, né? Na hora. Eu fiz tudo certinho. Aí na última, que era a placa pare, você tem que parar acho que três ou cinco segundos. Olhar para os dois lados. E assim, sabe quando você já tinha mãe ali da direção? Aí eu fui indo, vi que não estava passando. Uma alma viva, nenhuma mosca. Eu falei assim, tá, eu só parei assim. Fui desacelerando, na verdade. Eu não cheguei a parar. Aí eu estava fazendo tudo bonitinho. Aí o cara fez assim, ó. Na hora. Aí eu... Foi, tipo, suficiente para não passar. Mas eu estou motorizada agora. É o que importa, né? É o que importa. Graças a Deus. É, já foi. Não é o que importa. Isso aí. Isso aí. Isso aí.